Debates diários, cursos sobre fascismo e autoritarismo, feira de livros com desconto de 20% a 50%. O sexto Salão do Livro Político, evento online gratuito, começa hoje, vai até 3 de outubro. E para falar conosco a respeito, temos aqui Haroldo Seravolo Ceres, editor da Editora Lameda e também um dos coordenadores do Salão do Livro Político. Bom dia, Haroldo. Bom dia, bom dia a você e aos ouvintes. Haroldo, eu queria primeiro que você falasse como é que vai ser o evento que surgiu em 2015. Quais são as principais atrações dessa edição? A primeira novidade desse Salão é que ele é online. Online, 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 online. Opa, vamos ver se está tudo bem, hein? Agora pode falar, Haroldo. Tá bom. A primeira novidade do Salão esse ano é que ele é online, né? As outras... O ano passado a gente chegou a organizar um salão, mas a gente teve que adiar por conta da pandemia. E esse ano a gente decidiu fazer online. Quem sabe ano que vem a gente volta para o presencial. As últimas edições tinham sido na PUC São Paulo. Mas a gente manteve uma certa tradição do Salão, que é ter grandes nomes, uma programação intensa, né? E ter cursos, enfim, tudo isso que você falou. E dessa vez a gente é possível, vai ser online. Mas junto com isso também a venda de livros. Esse ano, a programação começa essa noite, né? Na abertura, tem uma mesa sobre o Brasil e a superação das múltiplas crises. Hoje é seis da tarde. Com a Sabrina Fernandes, a Manuela Dávila, a professora Marilena Chaui, né? E a participação de outra coordenadora do nosso salão, que é Ivana Dinkes, da Editora Boitempo. Essa programação vai até o dia 3 de outubro. Como você disse, tem grandes nomes, né? No sábado, a gente tem um debate sobre o socialismo cubano, com Joana Salém, Valério Arcari, Breno Altman e Marília Guimarães. Tem debate sobre crise climática, com Tiago Ávila, Raquel Ronique, Murilo Vanderlan, é difícil falar esse nome, desculpa, e Alceu Castilho. Enfim, a programação abrange uma série de temas, né? Participação dos militares na política, como fazer os militares voltarem para a caserna, questão racial, fome, enfim. Enfim, a principal pauta política do país a gente tenta levar para o salão. De 24 de setembro a 3 de outubro, domingo. E o salão é um evento específico, né? Um segmento específico ali dos livros, né? Os livros políticos. O Brasil já vive há algum tempo um clima de debate político bastante intenso, às vezes até, infelizmente, muito rebaixado, mas é algo muito presente. E uma pesquisa feita por uma empresa de medição editorial, Arudo, mostrava que a média de venda de livros políticos aqui no Brasil em 2013 era de 10 mil exemplares e passou para 30 mil em 2019. Essa tendência continuou? Cresceu nos últimos anos o interesse pelos livros políticos? Olha, eu acho que o interesse pelo livro político cresceu à direita e à esquerda. Então, acho que as pessoas passaram a discutir a política de forma muito intensa. e eu acho que, apesar desse aumento na quantidade de livros vendidos na área política, houve uma série de livros que, na verdade, jogavam contra esse tema. O Salão nasce um pouco dessa vontade dessas editoras, que são editoras, em geral, mais ligadas ao debate democrático e progressista, de voltar a ter um debate sério e profundo sobre a política por meio dos livros. Então, as editoras que participam do Salão trazem livros que procuram debater política a sério, a formar, a questionar, a abrir debates sobre os temas candentes da sociedade sem o rebaixamento desse diálogo. O Salão é organizado por quatro editoras e pela PUC São Paulo e ter uma tradição de obras sobre questões políticas de alta qualidade e com alcance grande. Então, assim, a gente quer que as pessoas debatam política por meio dos livros, mas a gente quer que elas debatam política sem esse rebaixamento da política que a gente viveu nos últimos anos, né? O impeachment da presidenta Dilma, essa prisão política do presidente Lula. Então, o Salão nasceu para manter, para que esse interesse do brasileiro pela política não caísse num rebaixamento, numa simplificação, como, infelizmente, também ocorreu em parte do mercado editorial. Até porque a gente sabe que hoje esse debate é muito influenciado, por exemplo, pela disseminação de informações nas redes sociais, que muitas vezes são desinformações, conceitos equivocados, que não existem, como ideologia de gênero, por exemplo. Então, é importante que as pessoas recorram, digamos, às fontes originárias, primárias ali, para saber exatamente quais são os conceitos que são corretos aí nesse debate e também desfazer os preconceitos que são muito fortes nessa área política, Arudo. Exatamente. O Salão tem, desde o começo, trazido também políticos para participar do debate. A presença da Manuela Dávila hoje na abertura não é uma exceção. Já participaram do nosso Salão a presidenta Dilma, o presidente Lula enviou uma carta numa das edições para a abertura, o Fernando Haddad já teve, outros candidatos a presidente já estiveram no Salão, Ciro Gomes, enfim, a gente quer debater política com quem está levando a sério, certo? E os livros estão aí para participar desse debate. Não existe debate político sem uma indústria editorial que se preocupa com a política. A política sempre fez parte da tradição editorial, os livros sempre estiveram aí para fortalecer esse debate. Então, a gente acha que o Salão, ao trazer discussões sobre como voltar a crescer a economia depois da crise pandêmica, que traz entrevistas com grandes nomes internacionais, feitas especialmente para o Salão, a discussão sobre Estados Unidos e China, sobre Guerra Fria, a questão da guerra cultural que você mencionou, tem uma mesa para isso no sábado, às quatro da tarde, com Rubens Casara, Sérgio Amadeu, Fábio Palácio, Ismail Xavier, professor da USP e Sinara Menezes, ou seja, o Salão procura qualificar esse debate, mas não de uma maneira, não necessariamente levando para o debate universitário, na verdade, trazendo essas questões para o dia a dia, com personagens e pensadores desse dia a dia. Também a gente destacando aqui, vendo a mesa de abertura composta só por mulheres e durante toda a programação nós temos a presença feminina nas mesas de diálogo, isso é muito importante, já que por muito tempo as mulheres foram invisibilizadas nesse debate político e agora aparecem não só no dia a dia da vida política partidária, a gente vê isso de forma bastante efetiva, por exemplo, na CPI da Covid, mas também no debate acadêmico. Então é importante destacar essa igualdade de gênero também nos debates do Salão do Livro Político. Sem dúvida. Essa é uma preocupação nossa dos organizadores que a gente não se deixa levar pela pressão, pela lógica dominante, que acaba tirando grandes pensadoras e grandes debatedoras, grandes autoras do debate, o preconceito de gênero, que de uma certa forma faz parte, infelizmente o patriarcado é estrutural, ou seja, a gente precisa lutar todos os dias contra ele. Quando a gente está pensando nas mesas, a gente tem essa preocupação e a gente acha que isso engrandece o salão, se o salão sai melhor com essa participação, com uma organização plural, como a gente tenta fazer. Tá certo, Arudo. Muito obrigado pela sua participação aqui. A gente destaca, então, quem quiser acompanhar a mesa de abertura a partir das seis da tarde de hoje, com transmissão aqui no YouTube da TVT. Quem quiser também conferir a programação, é o site salãondolivropolitico.com.br, mas também tem a programação lá no site da Rede Brasil Atual. Tem mais alguma coisa que você queira destacar também, Arudo? Eu queria destacar o site mesmo que você falou, porque além da programação, que está lá e está de muito fácil acesso para todos os debates, tem link para os lançamentos, tem uma programação de lançamentos e tem também uma programação de entrevista, está tudo lá, mas lá também tem acesso para os livros que estão em destaque de cada uma das editoras participantes. São 66 editoras. Isso é uma coisa muito importante do salão também, a bibliodiversidade que você encontra lá. Muitas vezes isso não está presente nas grandes redes de livrarias físicas. Então, o salão também é uma forma da gente lutar por um mercado do livro mais equilibrado, mais justo, em que a participação das editoras não seja pautada só pela venda de espaço, aquelas coisas que a gente sabe que infelizmente acontecem nas grandes redes de livraria. Muito obrigado, Glauco, e muito obrigado a quem acompanhou a nossa conversa. A gente que agradece. Conversamos aqui com o editor da Editora Alameda, um dos coordenadores do Salão do Livro Político, Haroldo Cerávolo Cereza. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.